E aí, mitos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo só, mano, que antes de começar esse vídeo eu quero dar um aviso pra vocês. Agora aqui no meu canal tem a função Seja Membro, a gente tem vários benefícios, o ouro level 1, o diamante level 2, o mítico level 3 e o supremo level 4. Cada um tem um valor diferente, só mano, que eles têm vários benefícios, principalmente lá no meu grupo do Discord e aqui no meu canal. Então dá uma conferida aí embaixo, eu agradeço por você ter assistido até aqui e agora então vamos pro vídeo, vai! E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Travis aqui, galera, mais um vídeo pro canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo de Robrócolis, mano. Hoje estamos aqui no Mad City, mano, por quê? Porque tem uma atualização que aconteceu que mudou a prisão e tem um novo lugar de fuga ainda mais, mano. Então quer ficar curioso pra ver como é que tá todas essas novidades? Então vem comigo, então, bora pro vídeo, vai! Olha galera, vamos lá, mano, eu já tô aqui no jogo, mano, preparadíssimo e vamos fazer o seguinte, ó. Tem esse negócio aqui, ele tá ligado, tá ligado, ó, se liga, mano, se liga como é que tá, ó, tem aqui essa nova... É, mano, aqui é novo, né? É, tem essa nova cela aqui e eu sofri pra sair dessa cela aqui, hein, mano? Tive que esperar muito tempo até ela abrir pra eu começar o vídeo. Então vamos que vamos, o nosso querido amigo ainda está aqui, ó, se liga, ele vai falar aqui com a gente, Ele vai me ajudar a escapar e tal, sei lá o quê, pra procurar as caixinhas e pereripão duro, tá ligado, mano? Aí, beleza, tá bom. Vamos procurar materiais, aí ele vai falando aqui, tá ligado? Vai, 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 chega, chega. Chega de falar comigo. Aí galera, vamos que vamos, ó, se liga. Aqui também é novo, ó, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. O céu bloco aqui é a parte A da cela. Então significa que agora é dividido por divisões, né? Vamos que vamos, vamos seguindo aqui, ó. Tem um novo lugar aqui também, ó, se liga. Tem um pessoal dançando aqui, ó, esse pessoal dançante também é muito legal. A gente vem vindo, a gente vem vindo, a gente vem vindo. Tem aqui as saídas, tá ligado? Aqui tá tudo reformulado, vamos continuar vendo por aqui. Ó, vamos vir por aqui, por aqui, por aqui. Tem um campo de futebolzinho ali, um futebol alês, tá ligado? A academia, mano, é, acho que é estranho. Ô, louco, dá pra jogar, vamos jogar bola, mano. Não, vamos continuar aqui mostrando. Aí, vamos sair aqui da grama e tal, e bê, e tuts, e tuts. Aqui a academia, mano, agora ela tá mais embaixo, ó. Tá aqui uma aromba. Ó, se a gente vir aqui colocar aqui, ó, pezinho, vamos levantar aqui alguns. Pra dar uns jab direto, tá ligado? Aí, mano, pronto, consegui aqui. A gente vem aqui, tal, 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 tal. Aqui, mano, tem a quadra de basquete um pouquinho mais embaixo. É só a gente vir pular aqui, tá ligado? Se a gente vir pular aqui. Ah, o que que é isso aqui? Hum, acho que aqui é o novo lugar de fuga, hein? Aqui deve ser o novo lugar de fuga, hein, galera? Vamos que vamos aqui, mano. A gente vai continuar procurando. Ali também, ó. Ali também virou um lugar de fuga, se liga. Eu não lembro, eu não lembro disso daqui, não. Não tinha isso aqui, mano. Isso daí não tinha, não. Beleza, vamos que vamos. A gente tem aqui um outro lugar também. Beleza, vamos continuar aqui, mano. Vou continuar mostrando aqui pra vocês. E lá pra frente, mano, vamos continuar, vamos continuar. Vamos correr, 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 correr. Tem que correr muito, mano. Beleuzinha, beleuzinha, beleuzeu. Ó, se liga. Aqui a gente também tem mais coisas. Tipo, uma caixa aqui. Vou começar a procurar essas caixas aqui. Pra ver se eu dou sorte de achar alguma coisa. É, eu achei, né. Eu achei coisas normais. Aqui também, ó. Tem as coisas de utilizações. Tem mais uma caixinha aqui. Vamos procurar essa caixinha. E eu ganhei um tupper. Vamos procurar essa daqui também. E tals. Aqui a gente achou um roper, que é uma corda. Beleza, ó. Vamos continuar, mano, ó. Aqui a gente já voltou pelos nossos lugares de sempre. Aqui tem o lugar pra fugir, tá ligado? Mas eu quero continuar procurando a C4, mano. Eu quero escapar pelo novo método, velho. Vamos continuar procurando. Que é o seguinte, mano. A gente precisa achar caixinha. Opa, aqui tem uma caixa. Aqui tem uma caixa. Aqui, ó, mano. Aqui ficou muito da hora esse corredor aqui, ó. Aqui tem esse corredor aqui, ó. Que a gente vem, vem, vem coberto. O que é muito da hora, mano. Eu gosto dessas coisas cobertas assim. Beleza. E tem mais caixas aqui. Hum, gostei, velho. Tá cheio de caixa. Beleza, ó. A gente achou um Resilets. Beleza. Vamos continuar aqui. Vamos ver, uma C4. Ah, mano. Eu só consigo fazer a... Nossa! Que isso, velho. Deu um gargalo agora aqui no jogo. Que que é isso? Falta otimizar também. Aqui, beleza. Tem uma box. Aqui é tipo uma sala de cinema, ó. Bem da horinha, ó. Aqui dá pra ver os vídeos do canal. Beleza. Aqui a gente vem. Tem uns banheiros, ó. Aqui os banheiros. Tá cheio de banheiros. Tá bonito os banheiros, velho. Tá bonito. Beleza. Vamos continuar procurando. Opa! Consegui fazer a C4, hein? Consegui fazer a C4, hein, galera? Vamos que vamos, vamos que vamos. É um conjunto de coisas, velho. Meu amigo. Beleza. A gente tem que descer por aqui, né? Eita, os gargalos. Falta otimizar esse jogo aqui, hein, mano? Que que é isso? Beleza. A gente tem que sair por aqui. Foi aqui que eu vi, não foi? Ah, meio que nem eu tô mais lembrando de onde eu tava saindo. Ah, é por aqui, por aqui, por aqui. Aqui, ó. Nossa senhora. Onde que eu vim parar, velho? Não! Tô no lado errado. Vem, 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 vem. Ó, se liga. É pra gente ir para... Para... Não é lá pra fora, velho. Opa, também tem a base nova da polícia. Eu esqueci de falar isso, mas eu também vou mostrar, tá ligado? Então vamos que vamos. É por aqui, ó, né, mano? Por aqui, por aqui, por aqui. A gente corre, 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 corre. Pera. Mano. Mano, 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 mano. Ah, tá. Não, não, não. Tava fazendo besteira, velho. Não é por aqui que eu tenho que sair, mano. Eu tenho que vir, ó. Tem umas plaquinhas, velho. O que que eu tô aqui quebrando a cabeça? Meu amigo. Ó, eu saí por aqui. Que aqui é a parte A. E daí, mano, eu fui lá pra cima, ó. Se liga, eu tava quebrando a cabeça. É por aqui, ó. Pelo menos eu aproveitei e mostrei o resto, né? Aí sim, doido. Aí sim, eu já aproveitei e mostrei o resto. Agora a gente tem que descer lá na quadra de basquete. Beleza, vamos vindo, vamos vindo, vamos vindo, vamos vindo. Beleza, belezinha. Ó, vou ativar, mano. Só que antes de ativar, você tem que se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, beleza? Ó, 3, 2, 1. Ih, ih. Sai da frente, sai da frente. E aí? Ativa. Ah, não! Socorro, velho. Como assim? Não dá as ideias. Nossa, peraí. Ai, o que que é isso? Nossa, olha como é que escapa, doido. Nossa, mano, que fera. Que fera, que fera, que fera, que fera, que fera. Nossa, e o policial veio atrás? Não, 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 ele não veio atrás. Mano, que da hora. É muito louco. Calma aí, a gente já pega o celular aqui, ó. Nossa, tio, muito da hora, muito da hora. Vamos que vamos, desce aqui. Nossa, cadê o policial? Nossa, o policial sumiu, velho. Ei, agora! Socorro, socorro! Nossa, os gargalos! Meu amigo. Nossa, velho, tá mal otimizado. Será que dá pra spawnar um carro aqui? Vamos ver. Opa, dá pra spawnar. Vamos, vamos, spawna aí. Opa, dá aqui. Entra na nave. Entra na nave. Vai, 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 vai. Falou, meus amigos policiais! Escapei da cadeia, velho, da nova cadeia. Ó, se liga, dá pra almoçar por aqui por cima também, ó. Eu tava por ali, é só sair por aqui, mano. Aí, mano. Que? Eu fui derrubado, velho. Fui abatido, fui abatido. Meu amigo do céu, corre! Corre, 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 corre. Spawna o carro aqui. Vai, 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 vai. Nossa! Tomei um. Beleza, mano. Tá bom, já consegui o que eu queria, né? Vamos aqui, aqui. Trocar de times. E vamos virar um policial, mano. Agora eu quero mostrar pra vocês a nova base da polícia, ó. Se liga. Tá aqui, mano. Ela tá mais assim, ó. Tá mais assim, tá ligado, ó. Vamos pegar essas arminhas aqui, que talvez eu vou precisar. Beleza, ó. Dá pra gente sair por aqui, que eu vou dar de cara por aqui. Beleza. E essa base tá bem mais resumida, ó. Tem as câmeras de vigilância. Agora, mano. Tranquilo. Cadê, mano? Cadê? Eu quero monitorar. Quero monitorar. Aqui, ó. Pronto, ó. Se liga, galera. Tem as câmeras de vigilância agora. Se liga como que tá, mano. Câmeras de vigilância em todos os lugares aqui, mano. Da cadeia, e tals, e tês, e pês, e tals, e nozes, ó. Aqui, mano, ó. Tem até na tubulação, velho. Que da hora. Agora ficou muito mais fácil o nosso acesso. Dá pra fazer um FNAF aqui, hein. O que é isso, velho? Olha isso. Isso aqui é tipo um FNAF. Beleza. Agora, eu ainda estou em dúvida, mano. Como é que a gente tem a... Ah, tá. Acho que eu já sei. Acho que eu já sei. Se a gente vir por aqui, vai ter uma escadinha, não vai? É por aqui, ó. Daí eu vim aqui. Não, não é aqui, não. Meu. Tipo assim, como é que a gente tem acesso ao helicóptero agora? Porque tá bem... Entendeu? Mas praticamente... É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Ah, mas veio aí. Ficou da hora essa nova base. Principalmente essas câmeras de vigilância, velho. Tem uma rosquinha aqui. E tals. Vamos dar uma monitorada aqui, ó. Se liga, ó. O movimento tá aqui. Ali o pessoal sai pra quadra. Não tem ninguém aqui. Ó. Tranquilo. Ó. Continua aqui, ó. Ó, se liga. É, mano. Ó, 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 ó. Aí sim, mano. Aí sim. Aí sim, velho. Aí sim. Mas, mano. O vídeo já ficou por aqui, galera. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final, mano. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Que isso vai tá me ajudando demais, mano. Principalmente porque a atualização saiu faz poucos minutos. E já tá saindo no dia seguinte, tá ligado? Então, mano. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Valeu. Até mais. Tchau. Falou. Fui. Eww. 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 Eww.